Para que uma cidade se torne ainda melhor de se viver, é preciso promover o básico. Saúde, educação, segurança e empregabilidade. Fatores essenciais. Com mais de 150 mil habitantes, Sorriso leva o título de Capital Nacional do Agronegócio. Uma cidade de economia pujante e várias oportunidades de emprego. Somente em junho, o Sistema Nacional de Empregos ofertava mais de 150 oportunidades de trabalho em Sorriso. Algumas com pré-requisito de experiência. Outras apenas escolaridade e vontade de trabalhar. Graças a capacitação profissional, é possível formar jovens e adultos competentes. Aptos a desempenhar atividades que contribuam de maneira positiva na sociedade. Essa é a missão da Associação Estudantil de Sorriso, que através da educação, busca diminuir a desigualdade social, agindo diretamente na formação dos jovens. A Associação Estudantil de Sorriso, ela vem já desde 2017. Nós iniciamos com o projeto Jovem Aprendiz. Depois disso, através de fundos do CMDCA, revertido para a fomentação de cursos gratuitos para a sociedade. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ofertar vários cursos. gestão administrativa, informática, aulas de canto, aulas de violão, oficinas de canto, de violão. E cursos kids, a partir de 8 anos de idade, a criança já pode vir, os pais podem vir se matricular essas crianças, começarem a participar, a desenvolver, na verdade, as suas habilidades, para, quando chegarem ali na sua adolescência, já entrarem para o mercado de trabalho qualificados, com experiência mínima, básica, que é um curso de informática, cursos na área comportamental, como redigir seu currículo, como se comportar no ambiente de trabalho, que são coisas mínimas que hoje, em casa, ele não tem essas informações. Na escola regular também, não. Então, a ESA está aqui hoje para contribuir para a vida desse jovem aprendiz lá na frente. Quais são os pré-requisitos para que o jovem ou adolescente venha até aqui e ocupe uma dessas vagas? Ele precisa estar estudando na escola regular. Precisa trazer para nós documentos pessoais dele, enquanto criança, adolescente ou jovem. Do responsável, com comprovante de endereço e comprovante da escolaridade. Embora hajam oportunidades de sobra, tanto de empregabilidade quanto de capacitação, se destaca quem corre atrás do conhecimento.